Nelore SMP oferta 150 touros na segunda edição do leilão Mega Touros. Dia 4 de outubro, segundo o Mega Touros SMP, um leilão que vai ofertar 150 animais, 150 touros prontos para reprodução, todos criados a passo, animais com essa qualidade aqui. Eu estou encontrando o Arthur Rebelo, que é um dos responsáveis pelo acasalamento, seleção desses animais, que está garantindo aqui mais uma vez, né Arthur, que vai o melhor que tem aqui da fazenda, do criatório para o leilão aí no dia 4 de outubro. Exatamente, o que eu posso garantir a todos os nossos parceiros e clientes é que cada ano a gente tenta colocar animais melhores, animais cada vez mais superiores, animais que demonstrem todas as características que o mercado busca e exige hoje do pecuarista atual. E é um leilão que vocês fazem em parceria com outros criatórios aqui de Alagoas? Isso, o Mega Touros SMP convidados, é o Nelore SMP que somos nós, Agropecuária Lira, Agropecuária Ibiribeira e o Nelore Flock. Aí nós nos unimos e decidimos fazer o Mega Touros SMP. Segundo o médico veterinário, o remate é especializado em touros para quem quer produzir bezerros pesados, com bom ganho de peso, habilidade materna e carcaça. Nós já vamos ter o segundo ano nesse formato, inclusive ano passado nós entramos no ranking das 50 maiores vendedores de touros do país e o terceiro do Nordeste. Esse ano, com certeza, já está candidato de estar nesse ranking de novo, porque a turma tem feito leilão, mas poucos leilões tem tantos animais como esse. Com certeza, sem dúvida. E o que a gente pode garantir e atestar é que a qualidade desse ano está superior à qualidade do ano passado. E o interessante, né, Arthur, que vocês conseguiram abrir mercado, não só a Lagoas, que a Lagoas vocês venderam no ano passado 40 animais e o restante foi para onde? Isso, nós vendemos muitos animais para os estados do Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pará, Tocantins e até o estado do Goiás. E essa turma que comprou lá de fora gostou do animal? Essa turma já vem comprando nossos animais aí na base de uns 4, 5 anos. É a garantia que eles estão satisfeitos com o nosso produto. Este ano o leilão será virtual, mas quem quiser pode visitar a fazenda e ver os animais de perto. Aqui a fazenda fica nas margens da BR-316, pertinho de Maceió, 1h, 1h20 de Maceió, um local extremamente fácil de acesso. O pessoal quiser dar uma olhada, vem aqui, já separa o lote que ele gostou e no dia do leilão ele dá o lance. Facilmente, o pessoal vem aqui, vê os animais, anota nas suas cadernetinhas aí as suas preferências, já sabe o lote dos animais e no dia é só dar o lance do animal e nós entregamos o animal na fazenda do proprietário. Os compradores contarão ainda com condições especiais de pagamento, além de frete free. Custo zero, o frete totalmente nosso, nós garantimos a entrega do animal na fazenda do proprietário. Quem quiser participar, como é que tem que fazer? É só acessar o site da Grécia Lilhões no dia 4 de outubro, a partir do meio-dia, segundo o Megatoros SMP e convidados. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o seu gostei e de compartilhar o vídeo com os seus amigos. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreva no nosso canal e para ficar por dentro de mais conteúdos, siga nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Até mais!